Olá, meu nome é Márcia Guiá e eu sou professora do curso de Pedagogia. Estou aqui para explicar para vocês o que é metodologia ativa. Como o próprio nome diz, metodologia ativa é toda metodologia de aprendizagem que coloca o aluno no centro da aprendizagem. E como que esse aluno fica no centro da aprendizagem? Ele fica no centro da aprendizagem de uma forma ativa. Como assim? Raciocinando, refletindo, sintetizando, questionando e aplicando todo o conhecimento adquirido nas disciplinas que eles estudam. Então, isso é uma metodologia ativa. E por que a gente precisa utilizar a metodologia ativa no ensino superior? Porque o adulto difere da criança e do adolescente. O adulto, quando ele chega no ensino superior, mesmo os jovens, eles já têm uma ideia do que eles querem fazer. E já carregam, já trazem uma bagagem de experiências, de conhecimentos que também têm. Então, a gente precisa colocar esses alunos como protagonistas dessa aprendizagem, desse desenvolvimento dessas competências. A gente não pode tratar um aluno adulto como se trata uma criança, um adolescente, que muitas vezes não sabem o que eles estão fazendo na escola, por que eles estão aprendendo aqueles conteúdos. A metodologia ativa, então, ela trabalha com essa prática. Ou seja, o aluno no centro da aprendizagem, o aluno pensando, raciocinando, aplicando, praticando, desenvolvendo, tanto as competências técnicas relacionadas à disciplina, como as competências comportamentais. O que são essas competências comportamentais? São as competências que o mercado está exigindo do profissional. A liderança, a questão de saber trabalhar em grupo, a empatia, a resiliência. E esse tipo, né, esse conjunto de competências, a gente consegue desenvolver melhor também com a metodologia ativa. Então, toda essa parte, né, que o aluno precisa ativamente estar na sala de aula, a gente pode denominar de metodologia ativa. Metodologia ativa não é algo novo, é bastante antigo, só que hoje a gente tem uma concepção melhor e mais aprofundada da necessidade de se utilizar as metodologias ativas na sala de aula do ensino superior. Como eu aplico as metodologias ativas em sala de aula? A gente fazia, né, como principal momento da metodologia ativa, a sala de aula invertida. Então, sempre para cada tema que nós íamos discutir na sala de aula, eu propunha para os alunos, né, que um texto, um vídeo, um artigo, podia ser um capítulo de um livro, podia ser uma pesquisa na internet, poderiam ser vários recursos, vários materiais, que eles, então, iriam ler, estudar, assistir, antes de ir para a aula. Bom, claro que todos esses materiais têm uma orientação. Você vai ler aquele artigo para quê? Existe um objetivo para você ler aquele artigo. Quando você for ler aquele artigo, o que você vai identificar ali que é importante para o nosso encontro presencial? Então, tudo isso é falado e orientado pelo professor. Isso tudo feito, quando chega o momento da sala de aula, já é um outro planejamento. E a turma também já sabe, previamente, qual atividade que vai fazer na sala de aula. E aí, então, a gente começa a discutir, a analisar, a fazer uma atividade. Em relação ao retorno da aprendizagem dos alunos, o retorno tem sido muito positivo. Os alunos respondem muito bem e têm alcançado os objetivos de aprendizagem. As avaliações são muito boas. Não existe só a avaliação da prova, da V1, da V2, da V3. Não. Todas as atividades feitas na sala de aula, elas são avaliadas, elas têm também uma pontuação. A participação dos alunos também é considerada. Então, o retorno é muito positivo. Os alunos, eles percebem que eles conseguem realmente aprender, eles conseguem desenvolver suas competências, eles conseguem aplicar, eles conseguem praticar aquilo que eles estão aprendendo.